Um dos principais fatores que favorece a prática da observação de aves aqui na região da Serra do Mar e do Lagamar Paranaense, principalmente aqui no município de Antonina, o fato de a gente estar praticamente no meio da maior área contínua do que resta de Mata Atlântica ainda preservada. Eu tenho um projeto chamado Projeto Ornitos, que tem câmeras ao vivo que transmitem através da internet para o mundo inteiro, então isso foi um dos fatores que despertou bastante atenção desse público de observadores de aves aqui para a nossa região e eles mandam uma lista de espécies-alvo, as espécies que eles nunca viram, espécies que eles têm interesse de fotografar e baseado nessa lista que eles mandam, a gente cria os roteiros personalizados. A região já é considerada um dos principais destinos de observadores de aves em região de Mata Atlântica. Além da Mata Atlântica, a gente tem vários habitats, que são a região de estuário dos rios que desembocam aqui na Baía de Antonina, isso cria habitats específicos como os pirizais, os próprios manguezais, então quanto mais preservado e quanto maior o número de habitats e a variação altitudinal de uma região, maior vai ser a variedade de espécies que você consegue encontrar. Dependendo da espécie que a gente quer observar, eventualmente a gente vai precisar de um barco para ter acesso a essa região onde essas aves vivem. A maioria das observações a gente faz a locomoção de um ponto para outro com um carro, mas até determinado lugar e depois a gente dá-se e faz caminhada por trilhas na mata em busca dessas espécies. As ruínas abandonadas da região servem de residência para algumas espécies de coruja, como a suindara, também conhecida por coruja de igreja. Essa adora barracões abandonados, construções abandonadas, onde elas passam o dia. Inclusive, por causa dessa influência antrópica e modificação, evidentemente, do habitat, outras espécies começam a expandir a sua área de ocorrência e começaram a aparecer também aqui na nossa região. Música 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 Música